O que moça é linda? Quem é? Não sei. Moça, moça! Não tá vendo o desenho, não? Desculpa, desculpa. Não é possível. Ela existe. Eu te amo muito, não é? Falso, falso. Eu amo a tanta Laura, mas eu entro um hotel comigo, né? Eu duvido que aquela sua noivinha, a mosca morta, te beijou desse jeito. Será que eu tô fazendo a coisa certa? Menina, o que você quer comigo? O que moça é linda? Quem é? Eu não sei. Moça, moça! Você não tá vendo o desenho, não? Desculpa, eu não vi. Desculpa. Não é possível. Ela existe. Eu te amo muito, não é? Falso, falso. Eu amo a tanta Laura, mas eu entro um hotel comigo, né? Eu duvido que aquela sua noivinha, a mosca morta, te beija desse jeito. Será que eu tô fazendo a coisa certa? Menina, o que você quer comigo? Volta aqui, menina. É você. Eu te amo muito. Eu te amo muito. Eu te amo muito. Eu te amo muito. Obrigado.